Bom pessoal, vamos lá, vamos dar o início à hora do podcast. Antes de a gente começar, só alguns pontos que eu gostaria de colocar para vocês. Todos os participantes estão com o áudio em mudo, tá? Então, se vocês tiverem qualquer problema para se conectar, é só enviar uma mensagem para a nossa moderadora, Luísa, que ela está disponível através do chat. Ao final do seminário, a gente vai responder algumas perguntas e dúvidas, então vocês fiquem à vontade para enviá-las pelo chat, que a Luísa vai separar e aí no final a gente consegue discutir. Após o seminário, vocês também vão receber um e-mail contendo todos os links da apresentação e da gravação. Bom, então, para quem não estava desde o começo, deixa eu me apresentar de novo. Meu nome é Beatriz Pontes, eu sou executiva de contas aqui do LinkedIn no Brasil e hoje eu que vou conduzir esse webcast com vocês. A ideia é explicar para vocês um pouco sobre como utilizar o LinkedIn para vitrines da sua empresa e aí a gente tem uma agenda onde a gente vai começar falando um pouquinho primeiro sobre o LinkedIn, depois a gente vai entrar num tema que é o que a gente chama de construir e engajar para recrutar. Na sequência, eu vou falar um pouco sobre a presença da sua empresa na rede, vou explicar por que seguidores são importantes para a sua empresa e, inclusive, mostrar algumas formas para vocês conseguirem mais seguidores hoje para a página de vocês no LinkedIn. E aí a gente encerra listando algumas ações para vocês saírem desse webcast já com algumas coisas para fazer ainda hoje. Bom, começando um pouquinho sobre o LinkedIn, eu trouxe uma foto para vocês, essa foto que vocês estão vendo é do LinkedIn em 2004, sua empresa estava comemorando 500 mil profissionais na rede. A gente começou a operação oficialmente em 2003, na Califórnia, mas em 2010 a gente lançou a plataforma em português e atualmente são 364 milhões de profissionais no mundo que já possuem um perfil no LinkedIn. Se a gente olhar para a operação aqui no Brasil, a cada semana 100 mil novos usuários criam perfil na rede. Nós já somos o terceiro país de usuários, a gente acha que os brasileiros realmente gostam de uma rede social e totalizando hoje cerca de 21 milhões de profissionais só no LinkedIn no Brasil. Antes de entrar realmente no tema com vocês, eu queria primeiro contar como eu utilizo o LinkedIn no meu dia a dia. Eu acho que pode ser útil, inclusive, no dia a dia de vocês. Se vocês buscarem pelo meu perfil na rede, esse aqui é o perfil que vocês vão encontrar. Essa é a minha foto. Aqui vocês vão conseguir entender um pouquinho da minha experiência profissional, dos cursos que eu realizei, das minhas competências, recomendações. Eu procuro manter meu perfil sempre bem atualizado, principalmente porque eu sou um profissional da área de vendas. Então, eu utilizo o LinkedIn muito no meu dia a dia para encontrar as pessoas que eu preciso. É fundamental manter um perfil completo na rede. E não deixem de colocar uma foto. Isso pode aumentar em sete vezes o número de visitas ao perfil de vocês. Quando eu vou para uma reunião, eu também já quase nem uso mais cartão visita. Eu sempre busco a pessoa que eu quero que eu vou me encontrar, direto no LinkedIn. E de uma forma muito rápida, eu já consigo ter acesso ao perfil completo da pessoa na rede, antes mesmo de me encontrar com ela. Então, isso é muito útil, de repente, para começar um assunto ou simplesmente para utilizar como um quebra-gelo no começo da reunião. Eu também utilizo a rede para me manter informada sobre o que está acontecendo com a minha rede de contatos. Por exemplo, o Jair Pereira é uma pessoa que trabalhava comigo na última empresa que eu trabalhei. E ontem eu fiquei sabendo que agora ele está na dinda.com.br. A ferramenta também é excelente para me manter atualizada sobre as empresas e assuntos que estão do meu interesse. Por exemplo, o Renato é uma pessoa que trabalha comigo. Ontem, ele compartilhou um conteúdo sobre marca empregadora, que é um dos assuntos que me interessam. Então, simplesmente por estar conectada com ele, eu já consigo me atualizar sobre o tema. E por último, eu geralmente compartilho conteúdo que eu acredito que seja relevante para a minha rede de contatos. Assim, eu consigo criar a minha própria marca profissional dentro do LinkedIn. Legal! Mas vamos ao que realmente interessa, né? Afinal, vocês estão aqui para entender como potencializar a presença de vocês, desculpa, da empresa de vocês dentro do LinkedIn. Vamos começar pelo tema construir e engajar para recrutar. Não sei se vocês já ouviram falar desse conceito antes, mas se a sua empresa está buscando uma estratégia eficiente em rede social, esse é o caminho. Construir, engajar para recrutar. Em primeiro lugar, é preciso criar a presença da sua empresa dentro do LinkedIn. E a página da empresa é a vitrine para que os profissionais consigam ter acesso a informações e realmente conheçam o seu negócio. Na sequência, procure entender quem que é o seu público-alvo, para então criar ações com o objetivo de conquistar seguidores. Seguidores são profissionais interessados na sua empresa, seja para trabalhar ou para fazer negócio. Conquistar seguidores é só um primeiro passo. Você tem que engajar esses seguidores através de um conteúdo relevante. E aí sim, vocês vão conseguir recrutar, seja talentos, clientes, fornecedores ou parceiros comerciais. É assim que você constrói uma estratégia eficiente dentro de uma rede social profissional. Vamos começar pelo começo, né? Vamos entender aí um pouquinho sobre como construir a presença da empresa de vocês dentro do LinkedIn. Eu convido você a buscar o nome da sua empresa no Google e ver o resultado que aparece. Como exemplo, eu peguei uma empresa que é cliente do LinkedIn aqui no Brasil, que chama Conquest One. Quando eu digito no Google o nome da Conquest One, esse é o resultado que aparece. Logo na primeira página do Google, eu já consigo ter acesso à página da Conquest One no LinkedIn. E quando eu clico nesse link, eu sou redirecionada para a página da Conquest One no LinkedIn, que é o que a gente chama de vitrine da empresa. Percebam que logo de cara eu já consigo entender qual que é o core business da Conquest One. Eu já consigo entender como é uma empresa de staff, de outsourcing, de TI. E consigo me relacionar com as pessoas que lá trabalham e consigo, inclusive, me manter atualizada sobre as informações, atualizações que a empresa posta na página da empresa. E mais, se eu quiser trabalhar na Conquest One, eu já sei o caminho. Aqui eu tenho na parte de carreiras a relação de todas as vagas que estão abertas. Agora, imaginem se eu voltasse naquela pesquisa do Google, procurasse a Conquest One e conseguisse enxergar esse resultado aqui. Qual que é a percepção de vocês com relação a essa empresa? Imaginem seus funcionários, clientes, fornecedores acessando esse tipo de conteúdo. Ou melhor, essa falta de conteúdo. Tenho certeza que não é essa imagem que vocês querem passar. E por que vocês devem se preocupar com a imagem da empresa de vocês dentro do LinkedIn? Eu não sei se vocês já tiveram acesso a essa informação antes, mas 7 em cada 10 brasileiros pesquisam online antes de comprar. E mais, 57% da decisão de compra é tomada antes de qualquer contato comercial com a sua empresa. Ou seja, é fundamental construir uma imagem adequada na rede social profissional. Afinal, ninguém compra o que não conhece, ninguém considera trabalhar em uma empresa que também não conhece. Legal. E o que o LinkedIn tem a ver com isso? O LinkedIn alcança mais usuários do que os principais sites de negócios no Brasil. São 9 milhões de acessos únicos mensais à rede. Tem mais acesso do que valor, exame, terra, UOL, GU. Realmente não dá para a empresa de vocês ficar de fora. Eu acredito que nesse momento vocês devem estar se perguntando, legal, como é que a gente garante, então, uma vitrine adequada dentro do LinkedIn? Eu trouxe alguns exemplos para vocês de diferentes empresas. Seja uma indústria, uma empresa de serviço, uma empresa grande ou pequena. Reparem que todas as páginas possuem exatamente o mesmo formato, a mesma estrutura. O papel de vocês, nesse caso, é customizar o conteúdo e a linguagem para deixar a cara da empresa e realmente que o seu público-alvo consiga ser engajado, consiga sentir realmente, perceber qual que é a proposta que vocês querem passar com essa vitrine dentro do LinkedIn. De uma forma geral, elas parecem todas iguais. Mas a verdade é que cada um tem a sua história. Vamos tentar entender um pouquinho sobre como funciona essa estrutura da página da empresa. Pegando o exemplo da Conquest One, que é o cliente aqui do LinkedIn Brasil, vamos começar pela parte da imagem. Aqui você escolhe uma imagem que, não sei, algo que talvez busque atrair visitantes e que destaque a sua marca dentro do LinkedIn. Você pode utilizar uma imagem que tenha pessoas para tentar deixar um pouco mais atrativa. E vocês podem, inclusive, alternar essa imagem de acordo com uma campanha especial. Eu trouxe um exemplo para vocês, mais para frente eu mostro os detalhes. Embaixo da imagem, a gente tem a parte do descritivo. É aqui que vocês incluem o texto, informações sobre o segmento, tamanho da empresa, o endereço do site de vocês. Vocês podem configurar essa parte em até 20 idiomas. É uma forma de vocês garantirem que a mensagem seja compreendida por diversos públicos. Embaixo do descritivo, a gente tem a parte de atualizações. É justamente aqui que vocês começam a conversar, começam um diálogo com o seu público-alvo. Procurem compartilhar notícias, eventos, projetos. De repente, é um conteúdo que você já tem pronto, seja no seu site ou algum outro canal, mas que você consiga adaptar e trazer também para a realidade aqui do LinkedIn. Logo aqui na direita, eu tenho a relação de todos os funcionários que trabalham na Conquest One e que possuem um perfil no LinkedIn. Ou seja, eu consigo de uma forma muito fácil, simplesmente com alguns cliques, já entender quem é quem dentro da Conquest One e me relacionar com ele. Se eu quiser trabalhar na Conquest One, eu também já sei o caminho. Logo aqui embaixo tem toda a relação das vagas abertas na empresa. Um dos objetivos da Conquest One no LinkedIn não é só criar a presença deles como empresa. Eles também buscam atrair profissionais da área de tecnologia. E por isso, eles criaram uma página de carreiras dentro do LinkedIn para contar para o mercado sobre a experiência de trabalhar com eles. Aqui eles falam da cultura, dos valores. Também vou entrar nesse tema um pouco mais para frente. E por último, o trabalho da Conquest One no LinkedIn, toda essa parte de atualizações, conteúdo que eles publicam, gerou um resultado muito bom para o número de seguidores. Se terem uma ideia, são quase 14 mil seguidores que seguem a página da Conquest One no LinkedIn. Mas, o que isso significa? O que isso representa para a empresa? Por que as pessoas seguem? Não sei se vocês já pararam para entender por que alguém segue alguém, alguém segue uma empresa dentro do contexto de uma mídia social. Seguir, curtir, dar um like, eu diria que são termos relativamente novos, que são diretamente ligados ao contexto de rede social. Não sei se vocês já conhecem o termo efeito manada, mas algumas pessoas simplesmente seguem outras só porque estão seguindo. Só pelo fato de, ela vai, eu também vou. Outras pessoas seguem simplesmente pelo receito de perder uma oportunidade. Quem nunca participou de um bolão só porque não quer ser o último ou o único a ficar sem o preço? A gente vive num mundo onde a velocidade da informação é absurda. O conteúdo tem sido criado, consumido e compartilhado em uma velocidade que a gente nunca viu antes. Não sei se vocês se lembram daquele desafio do balde de gelo. Acho que, se eu não me engano, foi no ano passado. Há uma campanha para conscientizar a população sobre a esclerose. Pois é, de um dia para o outro, quando eu entrei no meu Facebook, só tinha foto de gente com balde na cabeça. Gente, essa campanha arrecadou mais de 220 milhões de dólares para a associação em um espaço de tempo muito pequeno. Eu poderia dar vários exemplos aqui para vocês sobre o poder das redes sociais, mas eu realmente quero entrar no assunto de por que os seguidores são tão importantes para a sociedade no limite. Eu vou responder essa pergunta para vocês com uma outra pergunta. Que sentido faz uma festa se vocês não tiverem convidados? Trazendo isso para a realidade do LinkedIn, não adianta vocês criarem uma página linda, uma imagem que seja atraente, um conteúdo que seja bacana, mas se você não tiver seguidores. Ou seja, pessoas interessadas na sua empresa ou na sua marca. De novo, seja para fazer negócio ou para trabalhar. O LinkedIn fez uma pesquisa com a nossa base de usuários e revelou que 88% dos profissionais seguiriam uma empresa dentro do LinkedIn. E quando esse usuário se torna um seguidor, eles são 61% mais propensos a compartilhar o conteúdo da sua página. Então, imagine que você compartilha um conteúdo dentro da sua página. Essas pessoas que seguem a sua página, elas são impactadas por esse conteúdo e elas compartilham isso na rede dela. Você consegue imaginar o alcance que essa publicação pode ter? Outro dado importante é que 79% dos usuários estão interessados em oportunidades de trabalho das empresas que estão seguindo. E mais, 95% são mais propensos a responder a um LinkedIn, ou seja, uma comunicação, uma abordagem dentro do LinkedIn. Eu diria que isso sim é um canal eficiente para um recrutamento. Eu cheguei a uma conclusão quando eu estava montando esse material para vocês. Eu realmente acredito que seguidores têm um duplo papel. Eu diria que eles são como super-heróis. Por um lado, eles ajudam a disseminar a sua marca pela rede. E por outro, eles estão interessados em oportunidades na sua empresa e consideram trabalhar para vocês. Agora, para conquistar os seus seguidores, vocês precisam entender no que eles estão interessados. Então, vamos lá. Qual é o interesse dos profissionais que segue uma empresa hoje no LinkedIn? O LinkedIn fez uma pesquisa para entender esse interesse e a gente chegou basicamente em três pontos. O primeiro deles, oportunidades de trabalho. 79% estão interessados em oportunidades de trabalho nesta empresa. Depois, notícias e ideias. 68%. E na sequência, projetos e iniciativas. Reparem que a diferença entre os três principais interesses não é tão grande. Os usuários do LinkedIn estão interessados na sua empresa de uma forma geral. Eu busquei alguns exemplos de empresas que construíram sua estratégia em cima desses três pilares. Para começar, eu trouxe um exemplo da Printing, uma startup que utilizou a página deles no LinkedIn para comunicar um prêmio que eles ganharam de melhor empresa B2B. Ou seja, eles simplesmente utilizaram a rede para compartilhar uma boa notícia. Depois, eu trouxe a Repsol, que utilizou a página da empresa dentro do LinkedIn para comunicar a presença em um evento e convidar pessoas a conhecer o instante. Eu trouxe também um exemplo da American Airlines, que utilizou a página deles dentro do LinkedIn para contar sobre um projeto social junto com a instituição Make-A-Wish. Já a Natura simplesmente utilizou o LinkedIn para compartilhar um conteúdo informativo sobre o crescimento do consumo de mídia global. Ou seja, não necessariamente você precisa ter algo muito elaborado para compartilhar na sua rede e engajar usuários. E, por último, eu trouxe um exemplo da Fibria, que é um cliente do LinkedIn aqui no Brasil. Eles anunciaram uma vaga na rede e compartilharam essa vaga em um formato de publicação dentro da própria página, justamente para conseguir ter mais alcance. tomando como exemplo essa publicação da Fibria e a informação de que 79% dos usuários estão interessados em oportunidades de trabalho, eu não sei se vocês viram esses dois conteúdos que saíram recentemente na mídia. O tema, no geral, é o desafio de atrair e reter profissionais. Quando vocês acessarem essa matéria da UOL, a gente pode até disponibilizar o link para vocês depois, vocês vão ver que essa matéria traz uma pesquisa que revelou que o trabalhador brasileiro está a cada vez mais um tempo na empresa. Vocês devem saber que esse é um dos principais desafios hoje em dia. Por isso, o tema principal que está sendo discutido aqui é a marca do empregador. É a necessidade das empresas se venderem como um bom empregador para atrair e reter os melhores talentos no mercado. Vocês lembram que eu comentei que a Confist1 utiliza o LinkedIn para atrair empresas profissionais na área de tecnologia? Essa é uma estratégia para a empresa se vender como um bom empregador. Eu trouxe mais exemplos de outras empresas também, seja indústria, serviço, próprio LinkedIn. Cada um deles utilizou a página de carreiras dentro do LinkedIn para contar um pouco sobre a experiência de trabalhar com eles. Esse espaço é um espaço exclusivo para falar de cultura, valores da empresa, colocar um vídeo institucional. Tem, inclusive, uma parte só para colocar depoimento de funcionários. Existe alguém melhor do que os próprios funcionários para falar da empresa? Bom, e por que uma marca de empregador é tão importante para a sua empresa? Eu trouxe alguns dados, não sei se vocês já viram essa informação antes, mas a marca do empregador é capaz de reduzir em 28% a rotatividade dos funcionários. Também é capaz de reduzir em 50% o custo com contratação e aumenta em 50% o número de candidatos que está salvado. Legal. Agora que vocês já sabem a importância da sua empresa estar presente no LinkedIn, não só como marca institucional, mas também como marca empregadora, vocês também já entenderam o papel e o potencial dos seguidores da rede? Para onde vocês começam? O que seria aí um próximo passo para vocês começarem a estar mais seguidores dentro do LinkedIn? Eu trouxe um exemplo para vocês, da BB Store, um outro cliente do LinkedIn aqui no Brasil. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma startup que cresceu muito rapidamente e estava com dificuldade de atrair profissionais. Em agosto do ano passado, quando a gente começou a conversar com eles, a presença da BB Store no LinkedIn ainda era muito tinta, existindo baixo número de seguidores e poucas visitas à página. Mas olhando bem os números, a gente percebeu que o número de visitas ao perfil dos funcionários era alto. Foi exatamente essa a estratégia que a gente utilizou para alavancar visitas e seguidores para a página da BB Store. Todos os profissionais que acessam a página dos funcionários da BB Store são impactados com esse banner aqui, que eu circulei em vermelho para vocês. Se eu clicar no banner, eu sou redirecionada para a página da BB Store no LinkedIn. Com essa ação, a gente conseguiu direcionar o tráfego para a página da empresa e eles passaram de 600 para 9 mil seguidores na rede. Cresceu em 256% o número de visitas à página da BB Store no LinkedIn e um terço dos contratados no último ano já eram seguidores. Vocês lembram que lá no começo, eu comentei com vocês sobre mudar a imagem na página para alguma ação especial? Olha que legal! Quando eu estava montando esse material para vocês, a BB Store comemorou 10 mil seguidores na rede e eles mudaram a imagem para seguir aí com essa comemoração. Outro exemplo que eu trouxe é de uma empresa que se chama Griauling. O objetivo deles com o LinkedIn é atrair profissionais e uma das estratégias que eles utilizam hoje é anunciar vagas na rede. Eu trouxe aqui para vocês uma foto do meu perfil. Então, quando eu estou ali acessando o meu perfil, é isso aqui que eu enxergo no meu feed de notícias. Vocês já devem ter reparado que o LinkedIn faz algumas sugestões de vagas de acordo com o seu perfil profissional. Quando eu clico nessa vaga, eu sou redirecionada para o descritivo completo da vaga no LinkedIn. Se eu decidir me candidatar, automaticamente eu viro um seguidor. É uma forma muito simples, mas que consegue alavancar o número alto de seguidores para a sua página no LinkedIn. Reparem como cresceu o número de seguidores na página da Griauling depois que eles começaram a anunciar vagas na rede. Eles começaram em abril de 2015 e olha a curva de crescimento deles. Como eu já tinha comentado com vocês, publicar atualizações na página da empresa é fundamental para engajar seus seguidores. Não adianta só ter seguidores. A gente tem que ter pessoas dispostas a interagir com o conteúdo que vocês publicam para disseminar a marca de vocês na rede. Empresas que publicam conteúdo pelo menos uma vez por semana no LinkedIn possuem 40% mais visualização das vagas e 25% mais candidaturas. No caso da Duratex, eu estava navegando pelo meu perfil e aí apareceu aqui para mim esse conteúdo do programa de treininho. Como eu sigo a página deles no LinkedIn, isso apareceu na minha página, no meu feed de notícias aqui dentro do LinkedIn. Agora, vamos imaginar que a Duratex queira divulgar o programa de treininho deles para um público que ainda não segue a página da Duratex no LinkedIn. O conteúdo patrocinado é uma excelente forma de você conseguir mostrar uma mensagem para um público que ainda não conhece sua página dentro do LinkedIn. Você consegue segmentar esse público por várias opções, desde nome da empresa, setor, tamanho, cargo, função, nível de experiência, área de estudo. São várias opções. Se vocês depois acessarem o site que a gente vai deixar no final desse webcast, vocês vão conseguir ter todo esse detalhe de como segmentar uma publicação dentro do LinkedIn. Por que que é importante? Conteúdo patrocinado gera três vezes mais tráfego para a sua página no LinkedIn. Outra forma simples de conquistar mais seguidores na rede é incentivando os funcionários a compartilharem o conteúdo da sua empresa. Trouxe alguns exemplos aqui para vocês. São desde a presença num evento, o prêmio que a empresa ganhou, ou simplesmente uma divulgação de uma vaga, são formas de conseguir garantir que a sua empresa tenha um reconhecimento maior dentro do LinkedIn. Pensem também em canais fora do LinkedIn. Não pensem em ações só dentro da LinkedIn. Como, por exemplo, a PSR Solutions, colocam a página deles, ou um link, dentro da assinatura dos funcionários. É uma simples forma de você conseguir convidar pessoas a conhecer a sua página dentro do LinkedIn e se manterem informados sobre as atualizações, eventos, conteúdos que vocês queiram compartilhar. São pequenas ações, mas que podem gerar grandes resultados. E, por último, uma outra forma é simplesmente colocar a página de vocês direto no próprio site da empresa. É uma forma simples e efetiva de conseguir levar fluxo para essa página do LinkedIn. Bom, agora que a gente cobriu todos os pontos, vamos recapitular e lembrar, relembrar o que a gente passou até agora. Eu expliquei para vocês a importância da empresa ter uma presença no LinkedIn, tanto de forma institucional como empregadora. Mostrei alguns dados para vocês entenderem por que seguidores são tão importantes e no que eles estão interessados. Mostrei alguns exemplos de como conquistar mais seguidores na rede e algumas formas de conteúdo para engajá-los. Para que, então, ao final, vocês consigam recrutar com sucesso os melhores talentos, clientes e fornecedores. É exatamente isso que a gente chama do conceito. Destruir, engajar para recrutar. Legal. Depois de tudo isso, por onde vocês podem começar? Eu trouxe uma relação de primeiros passos para vocês já saírem daqui com coisas para fazer ainda hoje. Vamos começar pelo básico. Se a sua empresa ainda não tem, crie uma página no LinkedIn. A boa notícia é que é graça. Entenda por que os profissionais, ou seja, seu público-alvo, deveria seguir sua página no LinkedIn. O tipo de informação você quer compartilhar. E aí, então, comece a produzir um conteúdo que seja relevante e o suficiente para gerar interesse desse seu público. Divulgue sua página para funcionários e público externo. Faça um comunicado interno, coloque no site de vocês, na assinatura de e-mail, com pequenas ações que podem gerar um acesso maior a sua página, um reconhecimento maior por parte dos funcionários, dos fornecedores, clientes. Incentive seus funcionários a manterem o perfil atualizado. E sugiro que eles compartilhem o conteúdo da empresa. Isso pode dar um bom resultado para vocês. Esse site, não sei se vocês conhecem, é o canal do LinkedIn dentro do SlideShare. Eu realmente sugiro que vocês acessem, a gente pode encaminhar para vocês depois. Mas lá vocês vão encontrar muito conteúdo relacionado a dicas de como fazer atualizações interessantes dentro do LinkedIn, dicas para manter um perfil atualizado. Tem muito conteúdo que vocês conseguem aproveitar. Eu separei também algumas coisas para vocês começarem a fazer amanhã. São próximos passos para vocês realmente potencializar a presença da empresa de vocês dentro do LinkedIn. Primeira coisa, anuncie vagas na rede. Uma forma simples de gerar conhecimento sobre a sua empresa, fluxos e seguidores para a sua página. Coloque um banner no perfil dos funcionários e engaje profissionais que já conhecem sua marca. Quem está interagindo com seus funcionários, de alguma forma já sabe quem é a sua empresa. Essa é uma excelente forma de conseguir já levar fluxos para a sua página dentro do LinkedIn. Crie uma página de carreiras na rede e divulgue para o mercado a sua marca de empregador. Pense em quais são seus diferenciais, tente ser o mais transparente possível e realmente conte para o mercado por que é legal trabalhar com vocês. Compartilhe conteúdo para um público além dos seguidores dessa página. Crie alcance, gere conhecimento sobre o time. E aí, por último, eu deixo aqui o site. Deixa eu passar para o próximo slide, que aqui vai ficar parado para vocês, onde vocês conseguem ter mais informações. Caso vocês queiram ter uma demonstração gratuita dessas informações para potencializar a presença de vocês no LinkedIn, é só acessar o site br.talent.linkedin.com. A gente vai agora preparar a parte de perguntas e aí, se vocês quiserem interagir com a Luísa direto pelo chat, a gente já responde para vocês. Obrigada. Bom, a gente recebeu uma pergunta aqui do João Vitor. Ele quer entender se o LinkedIn fornece ferramentas para a mensuração de resultados. Sim. Se você for um administrador da sua página dentro do LinkedIn, João Vitor, você já consegue, por ali, ter acesso a uma aba de análise, onde você vai conseguir acompanhar alguns dados. E todas as ferramentas corporativas do LinkedIn, tudo que você faz dentro da rede, você mede. A gente tem aí relatórios para vocês acompanharem todas as informações e resultados das ações. A gente tem uma outra pergunta da Silvia, que ela quer entender quais os segmentos de empresa que tem mais sucesso, mais resultado com o LinkedIn. Silvia, a gente hoje tem clientes de diversos cortes, segmentos. Se você começar a pesquisar algumas páginas de empresas do LinkedIn, você vai ver que cada uma tem uma estratégia diferente e cada um tenta construir a sua história, a sua mensagem de acordo com o público-alvo. Hoje, onde o LinkedIn mais cresce é na base, e aí você pode entender por base estudantes. Convido você também a acessar a página, por exemplo, de universidades. Tem um formato de página exclusivo para esse segmento. Então, realmente, não tem um segmento específico. Óbvio que profissionais de tecnologia da informação, por exemplo, são sempre muito presentes no LinkedIn. Mas hoje a gente consegue trabalhar com empresas de diversos cortes e segmentos. A Débora tem uma pergunta se os seguidores terão livre acesso para a publicação, como trabalhar os aspectos negativos que poderão surgir. Débora, quem publica na página de vocês são só os administradores da página. Os usuários, eles não podem, por exemplo, entrar e publicar na página de vocês, como, por exemplo, acontece em outras redes sociais. Aqui, quando vocês publicam o conteúdo, eles podem interagir. E aí vocês vão utilizar a mesma estratégia como vocês utilizam para responder e conversar com esse público para entender a melhor forma ou direcionar o melhor canal para atender a solicitação. O Jefferson, ele tem um outro ponto aqui que pode acontecer, tá? E é um pouco comum. Ele disse que ele está com um problema na página dele que um ex-funcionário criou, saiu da empresa e agora ele não tem acesso. Jefferson, se você acessar a parte de ajudas ali no LinkedIn, tem um passo a passo muito simples para você conseguir entrar em contato com a gente e ser redirecionado para conseguir retirar quem era o administrador antigo ou adicionar um administrador atual. O Maurício tem uma outra pergunta. Ele diz, como vocês diriam que o employer brand, a marca do empregador, é percebida pelos CEOs, bem como qual a visão deles sobre programas de RH a respeito? Programas de RH a respeito. Maurício, a gente tem uma pesquisa, a gente pode até compartilhar com vocês, se eu não me engano, essa pesquisa, ela faz... onde ela é uma pesquisa para entender sobre tendências de recrutamento aqui para o Brasil e a marca de empregador é um dos itens mais mencionados. E quando a gente pergunta também da percepção do envolvimento do CEO, os CEOs, os dirigentes das empresas, eles são pessoas-chave para fazer isso acontecer. Então, é muito importante realmente que isso seja uma estratégia que venha de cima, porque está muito além de vocês criarem um conteúdo bonito, mas realmente entender aí qual é a percepção de valor para o funcionário e transformar isso em uma estratégia para vocês. A Clara tem uma outra pergunta aqui sobre promover a marca da empresa e sobre correr o risco de expor os funcionários para outras empresas. Clara, eu diria que promover a marca da empresa é justamente para evitar que você perca os seus funcionários para outras empresas. Querendo ou não, a forma como as pessoas estão disponíveis e acessíveis hoje mudou muito. Eu consigo chegar em qualquer pessoa pela rede social de uma forma simples e rápida. Então, eu realmente acredito que você investir na sua marca de talentos, você criar uma proposta de valor para o seu funcionário e são diferencial para que o funcionário continue com vocês. A Mariana tem uma pergunta. Ela trabalha em uma multinacional e a página corporativa dentro do LinkedIn é administrada pela Matriz, nos Estados Unidos. A pergunta dela é vale a pena ter uma página só para o Brasil em português? Mariana, a gente tem várias empresas com esse mesmo cenário e você tem duas opções. Vai depender muito da sua estratégia junto com a Matriz. Você pode ter uma página com um conteúdo voltado só para o Brasil em português ou essa mesma página que você já tem hoje pela Matriz, você consegue criar uma audiência específica para o Brasil. Ou seja, se eu falo português, estou no Brasil, acesso a página, eu vejo o conteúdo local. Se, de repente, eu estou nos Estados Unidos e acesso essa página, eu vejo o conteúdo em place. Então, você tem duas opções. É realmente entender se você quer manter isso dentro do mesmo ambiente ou se você quer fazer um ambiente independente. O Ricardo está perguntando como funciona para ter uma página dentro do LinkedIn. Essa página é paga ou funciona como perfil de pessoa física? Ricardo, não. Não é uma página paga. Essa página é gratuita. É o que a gente chama de página da empresa. O que é uma solução corporativa onde existe algum tipo de investimento é na página de carreiras. E a mesma coisa acontece para a parte de vagas. Se você quiser anunciar vagas no LinkedIn, também existe um investimento para isso. A Daniela está querendo entender se o LinkedIn também é uma boa opção para reter clientes ou se é só para reter talentos. Daniela, sim, também é uma excelente ferramenta para reter clientes, principalmente com conteúdo. Então, quanto mais você conseguir compartilhar conteúdo direcionado para o seu público-alvo, mais engajado você vai ter essa pessoa com você junto com a sua empresa. Existem, inclusive, algumas estratégias que você pode desenhar pensando só para cliente e não para talento. A Graziella está querendo entender como funciona a gestão da página de carreiras e das vagas e querendo entender se página de carreiras é obrigatório. Graziella, não. Isso faz parte da estratégia de vocês. Se você quiser, como empresa, falar para o mercado sobre a experiência de trabalhar com você é a estratégia que a gente recomenda. Já a gestão das vagas é simples. A gente disponibiliza o acesso para a empresa e vocês, como RH, são responsáveis pela gestão das vagas. Então, cabe a você determinar quanto tempo você quer deixar essa vaga no ar, para qual público você quer divulgar e, obviamente, tem todo o suporte de uma equipe corporativa aqui no Brasil. Obrigada. A gente tem uma pergunta aqui da Juliana. Ela trabalha em uma empresa no Brasil do Sul e ela comenta que ela já utiliza o Facebook, o site, a comunicação interna e quer entender se o conteúdo abordado no LinkedIn pode ser o mesmo. Juliana, eu acredito que em alguns casos, sim. Como, por exemplo, aqueles que eu mostrei para você. De repente, você pode compartilhar na sua página do Facebook e alguma ação social da sua empresa. Sim, também cabe compartilhar no LinkedIn e elevar aí a marca de vocês como empresa. Muitas empresas, às vezes, já geram conteúdo no próprio site e, simplesmente, é uma questão de adaptar e trazer isso para o LinkedIn. tente utilizar vídeos ou textos que realmente consigam engajar esses profissionais. Naquele endereço que eu deixei para você no SlideShare, lá tem bastante conteúdo, inclusive com algumas indicações de como colocar aí uma atualização que seja atrativa, que consiga engajar profissionais com você. Bom, eu acho que é isso. Eu queria realmente agradecer a atenção de todos vocês. A gente fica aí com o endereço do site caso vocês tenham qualquer dúvida, precisar de qualquer auxílio. Eu espero que eu tenha conseguido trazer um pouco de informação e a gente deixa aí o contato do LinkedIn à disposição para qualquer dúvida. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos.